O que é o Ser Maia? Fui ligar o ar ali. 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 Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Se crede, patrocinador oficial do Gauchão. Pode valer até mesmo a colocação dentro do G4. De acordo com o que aconteceu. Fui ligar o ar ali. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. cheirinho de G4. Se a equipe venceu o Guarani de Bagé na partida de logo mais e o Caxias não vencer o Juventude, o Piriquito de Santa Cruz do Sul termina a rodada na quarta colocação. Mas para isso, precisa vencer um retrospecto bem negativo. A equipe tem o pior ataque da competição com apenas cinco gols marcados. A boa notícia para o treinador Márcio Nunes é que nesse momento, todos os atletas do elenco estão à disposição. Já o Guarani de Bagé vem para o jogo, atravessando um excelente momento. A equipe não perde, faz seis partidas. São quatro empates e duas vitórias. Para seguir nessa rotina invicta, o time aposta nos gols de Michel, artilheiro do Gauchão com cinco gols. Muito obrigado Alexandre Paz, que estará conosco durante esta transmissão de Avenida e Guarani. Está sendo respeitado um minuto de silêncio. Está aí a equipe de arbitragem. Roger Goulart comanda o jogo. Leirson Peng Martins e José Eduardo Causa são os assistentes. O Marcelo Cavalheiro Pereira é o quarto árbitro. Autoriza Roger Goulart. A bola está rolando. Bom jogo para você que acompanha a Avenida e Guarani de Bagé pelo Campeonato Gaúcho aqui no ge.globo.rs e também em GZH. E quem está comigo é Rafael Collin para falar sobre este jogo que tem importância muito grande para as duas equipes. Boa noite Collin. Com certeza. Boa noite André. Boa noite Alexandre. Boa noite a todos. Mais um bom jogo dessa nona rodada do Campeonato Gaúcho com a Avenida tentando fazer valer o mando de campo com apoio do seu torcedor na busca de uma vitória que vai ser super importante para praticamente encaminhar a sua classificação à próxima fase. No entanto enfrenta uma das grandes surpresas desse Campeonato Gaúcho que é o Guarani que não se intimida que tem Michel como goleador tem o parceiro dele o Tony Júnior para armar contra-ataque então a tendência é de uma Avenida propondo o jogo o Guarani esperando e aproveitando os contra-ataques. Esta nona rodada Collin que ainda tem o clássico Caju entre Juventude e Caxias em Caxias do Sul estreia do técnico Argel Fux na equipe do Caxias na noite de hoje o que também começando neste exato momento. O jogador da Avenida está caído e sentindo bastante aqui o Jonathan ele teve uma lesão no joelho ano passado e por isso até é preocupante ele está ali segurando bastante a perna direita um minuto de partida mas parece ser a região do tornozelo o lance da lesão com o Jonathan o Roger Goulart imediatamente paralisa a partida para prestar o primeiro socorro o primeiro atendimento ao jogador da equipe do Avenida jogador importante no time de Santa Cruz do Sul camisa número 5 foi uma dividida isto, exatamente uma dividida e o jogador do Guarani chegou atrasado aí o lance de novo uma dividida ali com o zagueiro Hugo o Avenida que começa a rodada na décima colocação com 8 pontos ganhos bem pertinho ali de entrar no G8 está um ponto do Caxias que é o oitavo e o Guarani em sexto lugar fazendo ótima campanha no comando do William Campos aniversariante aliás do final de semana chegando aos 36 anos William Campos o Guarani tem 10 pontos e portanto também muito próximo de garantir uma vaga entre os 8 melhores garantir a sua permanência o que é mais importante também nesta primeira divisão do futebol gaúcho para a próxima temporada que é o objetivo número 1 da equipe de Bagé bicampeão do estado do Rio Grande do Sul aliás depois da dupla Granal o time que mais conquistas tem a nível estadual o jogo vai ser retomado o Roger Goulart coloca a bola no gramado ela está ali com o capitão o Goiano que vai batendo para o Dadault aqui do lado esquerdo trocam passes os zagueiros do Avenida 2 minutos e meio ficamos exatamente com 1 minuto de jogo parado mas o Jonathan está aí felizmente recuperado camisa 5 ele é quem bate na bola joga para Carlos Alberto faz a movimentação aqui com o Bruninho e aí de novo o Hugo o Hugo não dorme em serviço em Colin duas chegadas já na terceira certamente já vai ser chamado a atenção por parte do árbitro Roger Goulart muito cedo para cometer já duas chegadas ele que é um dos três zagueiros o Guarani então com três zagueiros recheando mais o meio de campo e na frente como a gente já pôde perceber o Tony Junior e o Michel o Guarani tem desfocos importantes o Wilson Junior o Alan Christian jogadores que estão suspensos acabam ficando de fora desta rodada bola para a área o toque de cabeça vai para o goleiro Rodrigo praticar a defesa e o David Cunha o bom volante também está fora do jogo portanto são os três desfalques aí da equipe de Bagé para esta partida e vem o Guarani bola lá na frente para o Tony Junior subiu a bandeira condição irregular marcada pelo assistente Leirson Peng Martins bom se o Guarani ganhar pode ir a 13 pontos e ingressar no G4 desde que aliás se ele ganhar ele é a G4 certo porque ele está à frente do Caxias se o Avenida ganhar vai a 11 pontos com 3 vitórias e poderá ser G4 desde que o Caxias não vença o clássico Caju já que o Caxias tem 9 pontos portanto quem vencer esse jogo acho que por isso também as equipes vão propor e tentar a vitória pode terminar uma condição muito boa no grupo dos classificados e mais com o benefício de jogar na próxima fase pelo empate e vai ficar aí dependendo das suas forças para permanecer no G4 chegou a Avenida bola na área consegue o Mikael faz um grande campeonato gaúcho aliás o capitão da equipe do Guarani jogaram a bola pela linha de fundo em escanteio favorável ao time de Santa Cruz do Sul temos a cobrança lá pelo lado direito de ataque aí o lance de novo tentativa da conclusão não há o pênalti pedido pela equipe do Avenida e depois o próprio Mikael que tinha travado a conclusão inicial do Hélio Paraíba joga a bola pela linha de fundo escanteio vai ser cobrado lá pelo setor direito vai bater na bola o Celcinho autorizado bola levantada na área tira a zaga da equipe do Guarani a sobra do César Nunes tentou parar de primeira pegou muito embaixo da bola César que hoje volta com a linha a exercer a função dele de lateral esquerdo nas últimas rodadas vinha atuando como um jogador de meio um pouco mais com um pouco mais de liberdade até para criar na equipe do Márcio Nunes é um canhoto bom de bola que também fazia função de segundo volante às vezes até de meia participando de jogadas ofensivas hoje o Márcio Nunes utiliza como lateral esquerdo olha o Guarani chegando com ele o perigoso Tony Júnior lá na frente sempre faz um salseiro ele na frente o Tony Júnior ele com o Wilson Júnior que hoje está suspenso são armas do Guarani no contra-ataque e lá o perigoso Michel experiente goleador já duas vezes artilheiro do Guarani do Campeonato Gaúcho e agora liderando de novo a lista de artilheiros com cinco gols à frente do Lucas Barbosa do Juventude que tem quatro Lucas que está em campo lá no Clássico Caju portanto uma noite que os artilheiros se enfrentam e está aí o jovem e de ótimo trabalho mais uma vez o William Campos o técnico do Guarani escanteio para a Lessa partiu para a bola ergueu na área o toque de cabeça perigoso a bola foi na rede pelo lado de fora mas chegou com um perigo no golpe de cabeça ali do Mauri camisa número 18 time do Guarani essa bola foi do lado da meta defendida pelo Juan Carneiro o goleiro da equipe de Santa Cruz está aí o lance de novo subiu até com liberdade a frente do Jonathan André diga Alexandre o bom ataque do Guarani de Bajé que tu acabou de mencionar bons nomes teria um reforço na noite de hoje seria a estreia do camisa 10 Bustamante baixinho paraguaio que foi vice campeão gaúcho com o Caxias no ano passado vai contigo cruzamento para a área a zaga meio que se atrapalha ali na hora de fazer o corte mas depois deu sorte o goleiro porque ele jogou para o lado da Dauti conseguiu complementar diga lá Alexandre infelizmente ele teve uma indisposição estomacal e acabou não sendo nem relacionado para o banco de reservas é portanto está fora do jogo o Bustamante que veio para reforçar o time do Guarani seria uma opção bastante interessante jogador de velocidade um pouquinho às vezes recuado também mas enfim jogador que fez bons gauchões o ano passado tinha feito pelo Novo Hamburgo também em outros momentos é o melhor momento dele foi no Novo Hamburgo um cara que faz várias funções no ataque atacante pela direita pela esquerda também centralizado muito rápido driblador e para se juntar a Tony Junior por exemplo ao goleador do campeonato Michel é um bom nome inclusive que o Guarani contratou mas teve esse problema de saúde aí melhoras para o Bustamante é que ele possa atuar nas duas últimas rodadas do Guarani que também serão importantíssimas nessa briga por uma classificação entre os oito e até como está de olho o próprio Guarani também numa briga pelo G4 duas últimas rodadas que serão contra o São Luís de Juiz em Bagé e na última em Porto Alegre diante do Grêmio na Arena encerrando esta fase classificatória e definindo até a posição que vai ficar o Guarani hoje o Bustamante seria muito importante por exemplo porque o Guarani está sem o seu embapê dos Pampas né André que é o Wilson Júnior jogador forte de velocidade que está chamando muito a atenção o embapê dos Pampas pela de Bagé que é o Wilson Júnior vem fazendo um grande tem entrado muito bem em todos os jogos é um jogador da equipe do Guarani trabalha o time de Santa Cruz do Sul Rafael Goiano abre lá do lado direito a bola vai para o Celsinho erra o passe rouba a bola a equipe do Guarani a bola é recuada então para o zagueirão que está por ali que é o Saulo Pecanhoto busca a ligação mais à frente para o Mauri Michel vem também na dividida por ali a bola toca no Celsinho e é lateral para a equipe do Guarani o Campeonato Gaúcho tem no momento com os resultados em andamento os dois jogos já acontecendo e com o placar zerado o Inter com 22 o Grêmio com 20 Juventude com 15 o Brasil e o São José e o Guarani todos eles com 11 pontos São Luís e Caxias com 10 o Caxias está roubando a colocação do São Luís porque o Caxias tem duas vitórias contra uma do time de Ijuí o Avenida está chegando a 9 pontos ganhos está pulando para a nona colocação no saldo de gols está ultrapassando o Novo Hamburgo neste momento zona do rebaixamento com o Ipiranga e com outro time da cidade de Santa Cruz do Sul o Santa Cruz que ainda não venceu e somou só 3 pontos está praticamente rebaixado até a matemática já está complicada para a vida do Santa Cruz restando apenas 2 rodadas 6 pontos a serem disputados então está muito complicada a vida do Santa Cruz que trocou de treinador enfim mas não conseguiu se encontrar dentro desse campeonato gaúcho no final de semana chegou a empatar com o Grêmio no primeiro tempo 2x2 e acabou levando uma goleada de 6x2 no final vem o Avenida bola invertida aqui na esquerda bonita matada no peito do Bruninho buscou a combinação com o César Nunes ele apostou ali no fundo acabou perdendo na dividida para a Mateuzinho ela fica então para a Lessa Lessa busca o contato mais à frente com o Mauri Mauri para o Tony Júnior aí tem o choque com o Dadalt o Arco está marcando a falta cai o zagueiro cai o atacante Roger Goulart apenas observa os dois jogadores caídos no gramado nesse momento a gente vê ambos aí na imagem cada um por um lado caído no gramado nesse momento caídos no gramado do estádio do Zeucalipto saiu o lance de novo foi falta não tem dúvida nenhuma houve a falta acabou não tocando na bola dividindo apenas a perna ali do jogador da equipe do Guarani o zagueiro Dadalt foi foi falta André o Dadalt chegou na marcação se não o Tony ia arrancar para o contra-ataque falta bem marcada a gente vê de novo aí e o Roger Goulart marcou bem essa infração aqui estão dizendo que o Wilson Júnior não é o Mbappé dos Pampas ele é o Hulk da campanha porra boa também Hulk da campanha muito bem o torcedor está animado aliás temos quase nove mil pessoas conosco isso nove mil fechou agora nove mil em seguida já vão bater a casa dos dez mil e isso apenas nos acompanhando em GZH fora as outras milhares de pessoas que nos acompanham pelo ge.globo.rs nesta transmissão do Gauchão Raiz o Gauchão 2024 e claro só podia ser com os veículos do grupo RBS trazendo para você todas as emoções e todos os jogos do campeonato gaúcho vem o Guarani tentando jogar pelo lado esquerdo a bola é trabalhada pela equipe e de Bagé fica ali do lado esquerdo de novo com o zagueirão que é o Hugo está saindo lá da área o Hugo por ver se está como zagueiro de vez em quando ele vem aqui um pouco mais à frente com cabeça de área como a gente dizia antigamente agora ele está retornando ali ó dando uns passinhos para trás e agora ele já vai sair na caça da marcação daí o cara o Celsinho para fazer a movimentação da lateral recebe ele de novo aí buscando o passe para Bruno Camilo infiltra pela direita tentou o passe a condição é legal vem a cruzada para a área por baixo apareceu para fazer o corte o Ares e a bola está saindo em escanteio é o segundo do jogo é o segundo para a equipe do Avenida aliás o terceiro do jogo temos um para o Guarani também então portanto o terceiro escanteio o primeiro o segundo do Avenida contra um do Guarani você viu ali o técnico Márcio Nunes ajeitando a sua pranchetinha dando uma observada na movimentação de seus jogadores a Pita Roger Goulart movimentando as peças o Márcio ali levantamento é feito a bola viaja para a grande área o toque de cabeça pintou a chance João Gabriel afasta o perigo pelo Guarani ela vai viajar lá para o ataque não tem ninguém bom falei da classificação do Campeonato Gaúcho que até o momento antes dos jogos de hoje teve 114 gols marcados em 52 partidas média de 2,19 foram 31 jogos que terminaram com vencedores e 21 jogos que terminaram empatados os visitantes venceram 10 destas 31 partidas Jonathan trabalha pela equipe do Avenida passa efeito mais a frente Carlos Alberto abertura para Celcinho domina Celcinho vem recuando com o Camilo Bruno Camilo bate aqui atrás e a bola então é girada chegando no Dadaute que recebeu do Jonathan Cesar Nunes caminho é fechado então recomeça o Jonathan vem ali entre os zagueiros para tentar qualificar a saída esse é o Bruno Camilo vai girando capitão Rafael Goiano já tem dois gols no galchão recebe lá pela direita ele é perigoso no ataque sempre Celcinho de novo Goiano vai girando o Avenida vai tentando encontrar espaços chega o Dadaute Cesar Nunes no fundo tem a cruzada me caiu a zagueiro zagueiro não teve dúvida ela veio na área ele já deu uma bicuda jogou pela linha lateral na hora de marcar o Guarani marca no tradicional 4-4-2 na hora de jogar é que sai no 3-5-2 olha a boa jogada do Hélio Paraíba de novo ele Micael espantando o perigo Micael ele arrepia ele não tem e a bola ainda bateu no atacante portanto ganhou um arremesso lateral Micael conversa ali com o técnico William Campos este é o Lessa para cobrar André diga lá Alexandre Micael que tu citou agora como zagueiro zagueiro é o segundo jogador com mais interceptações no campeonato atrás apenas de Dudu Mandai do Caxias e junto com Micael esse que está com a bola agora Dadaute uma média de 5 interceptações e meia por jogo Dadaute que aliás eu trabalhei em Santa Cruz do Sul pela Rádio Gaúcha no jogo do Avenida contra o Grêmio apesar da derrota fez uma boa partida e tem feito um bom campeonato gaúcho um zagueiro que tem feito boas atuações o Micael tem sido muito seguro um dos principais destaques do Guarani jogador experiente que tem os atalhos para jogar o campeonato estadual está indo muito bem não à toa o capitão do time já tem gol inclusive marcado dentro da competição são destaques desse gauchão são zagueiros que não inventam né André que fazem o simples se tiver que rebater rebate é aquele zagueiro típico do nosso campeonato regional que acaba tendo boas atuações e mantém uma regularidade interessante quem cortou essa aí na cruzamento do Bruno Camilo ele de novo o Micael soberano lá por cima tirando de cabeça e é uma grande figura tem mais isso a gente que já convive há bastante tempo no gauchão é o Micael além de tudo uma figuraça um grande cara uma grande personalidade do gauchão chegou a Avenida bola errada João Gabriel sai lá no campo de defesa pelo Guarani mas recupera o time do Avenida Celsinho à direita Bruno Camilo vai vir cruzada para a área apareceu por ali para cortar o Mauri recomeça o time do Avenida bola com o Rafael Goiano outro que aliás está indo bem se tem a pouco ele fez gols e também faz um campeonato bem regular e é um líder interessantíssimo nesse time do Avenida César Nunes tanto é que é capitão exatamente Jonathan bom passe do Jonathan tem espaço ali o Bruno Camilo para progredir ele tentou a bola lá na direita chegou no Celsinho dominou João Gabriel em cima dele gira de um lado gira de outro volta com o Camilo Goiano se desvencilia bem da marcação do Michel Jonathan César Nunes pede e recebe troca passes fecha o caminho o Guarani volta lá no campo de defesa o Avenida Jonathan aí o Dadalt tenta se projetar até com seus jogadores mais recuados o Avenida para o ataque bom lançamento do Bruno Camilo chegou a Avenida tira a Lessa sobra de bola tentativa na conclusão do Bruninho a bola vai direto pela linha de fundo raspor a defesa tem escanteio teve paciência para trabalhar com o time do Avenida até encontrar um espaço para um lançamento lá no fundo vai ter que ter paciência porque está muito bem postado o Guarani assim que tem que ser encontrou o espaço e também tem que chutar de fora assim como fez o camisa número 11 o Bruninho tem que arriscar e tem escanteio abraço lá para Bagé Luiz, Epifânio, Arlete Guga, Fabiano e Henrique todos conosco é isso aí Bruno Camilo para cobrar autorizado Camilo bola na área tira a zaga complementa por ali o Maurício de novo para Bruninho ele vai arriscar uma pancada perigosíssima deu um tapa na bola o Rodrigo me pareceu o torcedor está aplaudindo ela foi direto na linha de final ele deu tiro de meta eu tive a impressão do toque do goleiro tiro de meta pegou bonito ao lance novo o Bruninho ajeitou e disparou é não passou por cima do gol ela morreu em cima da rede mas um bom arremate você dizia 30 segundos atrás o Colin tem que chutar é ele mesmo já tinha arriscado antes acabou conseguindo o escanteio e agora pegou rebote e chutou de novo no gauchão tão parelho tem que arriscar também chute de fora da área e pegou muito bem na bola o Bruninho e vem Guarani artilheiro Michel perdeu o Bruninho está ali para auxiliar também a defesa Lessa apareceu antes pelo meio do caminho para recolocar a bola na posse da equipe de Bagé agora errou o Micael de novo o Bruninho está onipresente para Carlos Alberto sai Rodrigo do gol e dá um chutão lá para o campo ofensivo mas vem de novo a Avenida tenta exercer pressão Celsinho com liberdade pela direita vem cruzamento para a área Lessa tira sobra do César Nunes agora a bola bateu na canela dele acabou saindo pela linha lateral favorável ao time de Bagé com 18 minutos e meio deste primeiro tempo o placar é de 0 a 0 no estádio do Zeucalipto por enquanto também 0 a 0 no clássico Caju lá em Caxias do Sul Michel com 5 é o artilheiro Lucas Barbosa marcou 4 gols é o vice-artilheiro ele é do Juventude Álvaro do Caxias Luan Paredes do Novo Hamburgo André Henrique do Grêmio Marcinho do Brasil de Pelotas Valência do Inter JP Galvão do Grêmio Wanderson do Inter Zé Vitor do Ipiranga e Eric Farias do Juventude todos eles estão com 3 gols estão também nessa briga pela artilharia lista grande lista enorme de jogadores com 3 gols e vem de novo a Avenida Celsinho Mauri fez a marcação a distância Camilo errou o passe vai tentar sair no contra-ataque agora a equipe do Guarani mas de novo perde a bola marcando junto o time da Avenida e está chegando bonito nos lances até agora e está conseguindo evitar esse lance que é a principal jogada digamos assim de tentativa nesse começo de jogo da equipe do Guarani que é partir para o contra-ataque o Guarani que é um time que tem tratado bem a bola a gente tem feito alguns jogos com a linha do Guarani e hoje claro com os desfalques se ressente bastante dos desfalques e a gente sabe que perder 3 jogadores é muito importante lá vem o time do Avenida é o Bruninho ele está aceso no jogo meteu um bolão lá na direita chegou o Celsinho para fazer a cruzada Paraíba está pedindo no meio demorou demais tentou um último drible e acabou perdendo de Galacolim podia ter feito o cruzamento de canhota mesmo ali mas acabou exagerando no drible é o Guarani faz sim uma boa campanha e o grande objetivo é se manter na elite do gauchão só que agora está numa situação que pode até virar quarto colocado e ficar apenas atrás dos times de Série A ganhou do Inter por exemplo o Guarani está muito bem treinado pelo William Campos está todo ajeitado é aliás um muito bom treinador não é de hoje é jovem não tem nem 40 anos e está fazendo ótimas campanhas no interior do nosso estado é o William Campos André e muita gente nos acompanhando em Bagé Dom Pedrito tem gente em Criciúma mandando mensagem dizendo que está torcendo para o Guarani enfim um abraço a todos é muita gente mesmo chegou a avenida Paraíba César Nunes atrás tem o Jonathan Bruno Camilo espaço fechado para ele Goiano olha a paciência que tu tinhas falado André vai ter que ser assim fechou voltou e não tem vergonha de voltar e o torcedor está compreendendo Jonathan tenta achar o espaço mais uma vez o avenida para penetrar Bruninho acabou perdendo ali para o Marias e agora vem contra-ataque caiu aqui na direita para ele Tony Junior aí é a velocidade lá vai o Tony para cima da marcação cruzou buscava a segunda trave não deu certo cortou a zaga do avenida mas a sobra é do Lessa a sobra é do Guarani faz a finta no marcador gira combinação é feita com o Mateuzinho bom passe tentou meter de carcanha por ali o nosso ares não deu certo e agora dá contra-ataque para o avenida Paraíba está lá na frente pedindo grande bola para Carlos Alberto pegou mal na bola ele não conseguiu nem o chute nem o passe para o Hélio Paraíba se vai com um pouco mais de convicção o Carlos Alberto poderia ter criado perigo e agora o jogo está paralisado está caído por ali o jogador da equipe do Guarani e aí o Roger Goulart vai ver como é que está a situação do Tony Junior André em um dos poucos momentos que o Guarani se soltou que colocou o time mais à frente ele é que acabou sofrendo o contra-ataque quando o ares foi enfeitar perdeu a bola e o avenida foi rapidamente para esse contra-ataque então é um jogo cheio de alternativas nesse início o Grêmio com 17 gols tem o melhor ataque do Gauchão seguido pelo Inter que marcou 16 Juventude 13 e Caxias 11 o Guarani é o quinto melhor ataque da competição com 9 gols só a criançada dividindo uma pipoquinha ali André diga lá Alexandre paz cada queda de jogador do Guarani de Bagé deve deixar um cabelinho branco a mais no treinador William Campos porque com tantas lesões hoje ele conta com apenas 6 jogadores no banco de reservas um deles inclusive o goleiro um comparativo por exemplo é que o treinador do Avenida conta com 12 jogadores nesse momento no banco de reservas isso é um problema o grupo está reduzido teria o Gustamante seria um a mais ele é uma opção a mais mas não tem hoje por exemplo se quiser queimar 5 trocas só fica o goleiro não há jogadores para todas as posições não há muitas alternativas para o técnico William Campos já o Avenida está recheado de jogadores para poder fazer as trocas isso no segundo tempo principalmente é fundamental e vem a Avenida Bruninho pelo meio apareceu o Hugo para fazer o corte Jonathan errou o passe recuperou Tony Junior que já está de pé de novo no gramado Lessa e na dividida por ali o Ares sobrou para o Avenida Carlos Alberto Paraíba na direita Bruno Camilo bolão para o Celsinho grande chance para o Carlos Alberto e não sai o gol por detalhe praticamente na risca da pequena área ele deu uma chapada na bola ela passou muito mas muito perto da trave direita do goleiro Rodrigo está aí o lance de novo Celsinho o Rolex para ele faz ele dá o tapa na bola ela passa raspando a trave você faria esse gol ou Rafael isso é muito relativo foi bem foi bem na bola foi bem na bola o camisa 10 o Carlos Alberto só que não sei se ela não deu uma quicadinha antes e fez com que ele não pegasse tão bem assim e tomasse outra direção mas a jogada foi super bem trabalhada melhor jogada da partida passando de pé em pé aproveitando a subida do lateral tem jogador que não aciona o lateral numa hora dessas se o Celsinho passou toca nele e olha o espaço que ele teve para invadir a grande área bem demais o Avenida nesse lance e que tem aliás o Avenida o pior ataque do Galchão até agora são só 5 gols marcados pela equipe de Santa Cruz do Sul na competição já tem gol no clássico Caju Gabriel Silva 1 para o Caxias 0 para o Juventude olha a estreia do Margel Fux ganhando o clássico dentro do estádio do Juventude daqui a pouco vamos atualizar também a classificação Mikael tentou o passe lá na frente aliás é uma outra personagem e outra personalidade do Campeonato Gaúcho o Argel Fux que está de volta aí sem dúvida Argel com seus 50 anos de vida meio século e voltando a treinar o Caxias Tony Junior trabalhou deu uma sassaricada na frente dos marcadores bolão que ele recebeu do Mateuzinho cruzou para a área pintou a chance girou para lá para cá não consegue concluir o Mauri a bola volta para ele João Gabriel está pedindo na área o Michel mas a bola é recuada agora a tentativa do Hugo cruzamento é feito rebate por ali o César Nunes Bruninho perdeu para o Lessa chegou bem o Guarani agora pela direita com o Tony Junior Michel Mateuzinho Mauri vai arriscar daí arriscou mas não pegou bem na bola ela foi direto pela linha de fundo na tentativa do Hugo mas chegou bonito o Tony Junior é sempre perigoso sempre perigoso muito rápido o Tony Junior faz um excelente campeonato gaúcho e quando eu digo para arriscar de fora é para não exagerar também nesse tipo de lance dava para trabalhar um pouco mais a bola o Guarani quando arriscar é um pouquinho mais perto de preferência exatamente tem que arriscar um pouco mais próximo do gol mas tentou aí o time do Guarani agora vem o Avenida Carlos Alberto fazendo fila chegou no fundo tentou a cruzada a bola foi direto para fora fica na bronca ali o goleiro Rodrigo bom com a vitória parcial o Caxias está pulando para 12 pontos e neste momento está entrando no G4 Inter 22 Grêmio 20 Juventude 14 Caxias 12 o Brasil de Pelotas é quinto com 11 o São José de Porto aliás o Brasil de Pelotas é quinto não quem está entrando para a quinta colocação é o Guarani porque ele está indo a 11 com saldo negativo 2 e 9 gols marcados tem duas vitórias está passando tanto o Brasil quanto o São José portanto o Caxias é quarto nesse momento o Guarani é quinto o Brasil sexto São José é sétimo e o São Luís é o oitavo vem a Avenida lá pela direita opa pênalti hein e Colin nós vamos olhar de novo esse lance aí me pareceu a falta em cima do camisa número 7 o Aquino bola na área ajeitou o Bruninho pegou mal na bola voltou para ele bolão pintou a chance Rodrigo para fazer uma grande defesa na conclusão do Carlos Alberto quero ver aquele lance de novo também quero agora o que está jogando o Bruninho mais uma pifada agora do Bruninho está bem demais Rodrigo outro destaque do Galchão goleiro experiente o Rodrigo olha a bola do Rodrigo do Bruninho o chute defesaço do Rodrigo tem dois pelos defendidos já no Galchão exato Rodrigo Mamá é isso aí fez um grande jogo contra o Inter na vitória por 2 a 1 também aliás tem história lá em Santa Cruz depois o Alexandre pode dizer que ele também já jogou por lá escanteio cobrado bola na área o toque de cabeça tira a zaga do Guarani complementa por ali o Mateuzinho olha o Bruninho pegou a sobra agora fechar o caminho dele Tony Gênero foi esperto Celsinho vai recuar então para o goleiro que sai da meta o Juan Carneiro faz o lançamento buscou aqui na esquerda agora foi o Cesar Nunes diga lá Alexandre faz é verdade o goleiro do Guarani de Bagel Rodrigo Mamá tem muita história aqui em Santa Cruz foi goleiro do Avenida no acesso no ano de 2022 e justamente nessa goleira que ele está foi onde o Avenida fez todos os gols durante as fases de mata-mata que trouxeram a Avenida para a Série A do Gauchão então com toda a experiência que ele tem por aqui deve estar com medo e estar fazendo uma partida incrível hoje a gente fala na lei do ex quando o cara faz gol mas vamos botar para o goleiro também então lei do ex defesaça do Rodrigo e vem a Avenida olha o Bruninho o Carlos Alberto errou na verdade era ele o Bruninho estava aberto aqui na esquerda agora vai dar contra-ataque para o Guarani o jogo está bom o jogo está movimentado o Mateuzinho abriu na direita vem o Tony Junior ele sempre é perigoso ele busca o drible agora deu uma adiantada na bola foi no fundo o prazar dele a bola tocou no Cesar e depois bateu nele portanto é tiro de meta para a equipe está gostando do jogo apesar do 0 a 0 estou gostando sim porque é o seguinte olha lá o lance olha o lance de novo ah cavou acho que cavou para mim se jogou é cavou foi muito bem no lance perto do lance parabéns para o Roger Goulart porque é o seguinte eu estou notando que nessa na hora eu gritei pênalti para ter uma ideia e nessa rodada especialmente e na essa e na que antecedeu a essa a oitava houve muitos lances em que os times pediram pênaltis e eu não e eu acho que a arbitragem foi correta em todos é e a reta final olha aí chegou a avenida era ele e o Bruninho dividiu com o goleiro quem tira é o Lessa nessa reta final de primeira fase aí como o campeonato está muito parelho e define muita coisa aí os próximos jogos tem muito time querendo ganhar no grito os pênaltis ganhar jogos em lances assim cruzamento do Aquino pra área o cara se atirou ali agora vai dar uma cavada no Paraíba é todo mundo quer levar vantagem de alguma forma escapa o Guarani Tony Junior tentou o passo para o Michel não deu certo vai arrancar o Goiano lá vem ele o capitão Rafael Goiano pelo time do Avenida chegou no ataque e buscou o Bruninho aqui na esquerda uma boa opção o Bruninho se movimentando bastante tem muita habilidade o Bruninho deixando atrás Jonathan Carlos Alberto de novo Jonathan troca passes o Avenida chegou no Bruninho aqui na esquerda chamou para dançar o Lessa mas agora ele tentou o passe que não deu certo a bola foi direto para os braços do goleiro 28 anos tem o Bruninho temporada passada estava jogando pelo Internacional de Santa Maria também na divisão de acesso esse camisa número 11 da equipe do Avenida de Santa Cruz do Sul que está empatando em 0x0 com o Guarani até o presente momento 32 minutos jogados muito obrigado a todos que estão conosco no GEPON do Globo barra RS e também em GZH acompanhando mais este jogo que é da nona rodada da fase classificatória do Gauchão abraço para o João Vitor e para vários outros que estão também torcendo para o Avenida aqui citei antes os que estão torcendo para o Guarani e agora tem muitos também aqui mais de 11 12 mil agora 12 mil só em GZH é sai jogando lá do campo de defesa o Guarani é o Hugo está à frente da área agora Michel vai recuar então para o Rodrigo sai da meta o goleiro busca o lançamento aqui na frente o corte veio o Carlos Alberto perdeu ali a dividida para o Mateuzinho Michel aliás Micael Michel e Micael dois experientes esse é o goleiro Rodrigo mais um experiente para então Rodrigo Micael a ligação direta cortou Goiano não ficou legal agora esse último minuto aí ficou feio o negócio agora botou no chão o Ares jogou com Michel combinação é boa lá pela esquerda Mauri João Gabriel trouxe por dentro o outro aliás a gente falava do Cesar Nunes João Gabriel também vinha jogando como um jogador mais ofensivo tinha o Gustavo Nogue o outro lateral que vinha jogando no time do Guarani ele vinha jogando um pouco mais à frente mas agora volta para a sua posição de origem é porque tem habilidade e a gente vê agora por exemplo ele está bem adiantado lá justamente porque em alguns momentos o Guarani sai com três zagueiros e espeta o João Gabriel lá na esquerda e o Lessa na direita como agora o Lessa olha o Lessa por aí Lessa estava no esportivo no gauchão passado Lessa cruzou sai Juan Carneiro esperto goleiro para fazer a defesa e o final de semana tem clássico Grenal domingo no estádio Beira Rio às 18 horas daqui a pouco eu vou passar toda a rodada e teremos ainda outras cinco partidas muito importantes nesta fase decisiva do campeonato Gaúcho será a décima e penúltima rodada do estadual quer meu palpite para o Grenal André quero em seguida pode ser em seguida pode ser combinado vou deixar esse mistério aí então daqui a pouco o Colin vai dar sua avaliação também sobre o clássico Grenal e claro toda a cobertura do clássico Grenal em todos os veículos do grupo RBS e no domingo a transmissão é evidente também vamos unida grita o torcedor na arquibancada dos eucaliptos Jonathan Cesar Nunes dá uma pisadinha na bola encara a marcação perde para o Mateuzinho faz boa proteção e joga pela linha lateral o Grenal é no domingo às 20 horas 18 horas 18 horas aliás às 18 horas no estádio Beira Rio clássico Grenal no sábado a rodada tem Caxias e Avenida tem Brasil e Juventude e tem este Guarani contra o São Luís e aí depois na segunda-feira mais duas partidas São José e Novo Hamburgo e Santa Cruz e Ipiranga são os seis jogos da próxima rodada do Gauchão Cesar Nunes cruzou tinha ninguém ali do Avenida melhor para a defesa então da equipe de Bagé a bola viaja lá para o ataque sozinho sozinho o Dadalt vai dominando parece o Jonathan vai progredindo a gente vê que a prioridade do Guarani é um pontinho né André é pontuar é pontuar jogando fora de casa e de ponto em ponto e subindo aí na tabela e conseguindo seus objetivos ele tem mais um jogo em casa esse jogo do final de semana contra o São Luís que se venceu o jogo da permanência é só que depois é o Grêmio na arena por isso mesmo é obrigado a vencer o jogo em casa para garantir matematicamente a permanência se ele soma o ponto hoje e consegue ganhar em casa do São Luís que é adversário direto ele vai a 14 14 acho que até classifica ele classifica por exemplo o Ipiranga hoje tem 8 o Ipiranga só pode chegar nos 14 então ele já teria vantagem máxima porque teria nos critérios de desempate provavelmente saldo de gols superior ao time do Ipiranga então final de semana pode ser de muita festa em Bagé no sábado com a permanência do Guarani na primeira divisão do futebol do Rio Grande do Sul Bruninho vai trabalhando Paraíba Cesar Nunes vamos chegar a 37 deste primeiro tempo no Seucalipto em Santa Cruz do Sul o placar é de 0 a 0 Bruno Camilo tem liberdade o Jonathan a bola bateu no Gramado subiu bateu no rosto dele mas ele teve controle ainda Bruninho na frente da área Goiano Aquino para fazer a cruzada o chute pela linha de fundo na verdade cruzamento do Celsinho e a conclusão do Aquino antes perigoso chegada boa da equipe do Avenida de novo com aquilo que a gente vem referindo paciência buscando espaço e abrindo mais uma vez o Celsinho uma ótima arma por ali exatamente é um bom jogo do Avenida apesar de estar no 0 a 0 ainda estar jogando em casa não ter feito o primeiro gol mas essa paciência está sendo valorizada pelos jogadores não está se expondo tanto o Avenida foram poucos os momentos que o Guarani se soltou e assim tem que ser não adianta segundo tempo de repente alguma outra peça mais de habilidade de criatividade o Alexandre que é experiente o Giancarlo que é outro jogador de muita habilidade o Márcio Nunes pode abrir mão desses jogadores e colocar no segundo tempo tem o time do Avenida Bruninho encarou a marcação do Hugo o Hugo cometeu a falta mas a vantagem é do time do Avenida aqui na esquerda tem o César Nunes faz a cruzada a bola viaja para a área tira João Gabriel vai tentar escapar o Mauri lá pela esquerda deu uma pisada na bola Ares João Gabriel marcação aperta ele vai recuar Saulo Zagueirão tenta a ligação na frente dá certo porque a sobra é do Guarani com o Mateuzinho abre aqui na direita para a Lessa progride o lateral Jonathan fechou o espaço ele tocou a traça então para o Hugo e o Hugo para o Mikael o capitão joga lateralmente com o Saulo João Gabriel vai valorizando a posse de bola o Guarani trabalha Ares Mateuzinho e vai girando chega no Hugo empurra para o Lessa olhou para a área se movimentou o Michel ainda ele Mateuzinho sobra para o Ares buscou a combinação não deu certo por ali agora a Avenida vai tentar escapar Carlos Alberto boa bola para o Paraíba o Paraíba ficou sem amigos ali é o Paraíba contra seis do time do Guarani neste momento Aquino lá na direita cruzou para o Paraíba Mikael evitou o gol porque ela ia certinho certinho para o Hélio Paraíba esticou a perna o Mikael jogou na linha de fundo mas foi verdade era ele contra seis sim e foi muito inteligente o Hélio Paraíba porque estava fácil de ele perder a bola se ele fosse partir para a individualidade cartão André diga lá Alexandre cartão amarelo para o camisa oito Ares do Guarani de Bagé por aquela falta a gente até registrou a vantagem do Guarani mas o Roger Goulart na sequência deu o cartão para o Ares camisa número oito do time do Guarani foi bem no lance o Mikael foi muito bem foi no alto e colocou essa bola para esse canteio o canteio vai ser cobrado pelo time do Avenida a bola viajou para a área na segunda a trave era para tentar pegar o Goiano não deu certo foi direto pela linha de fundo estava dando uma olhada nas minhas anotações aqui o Avenida tem uma série de pendurados Chicão que está no banco Rafael Goiano Hélio Paraíba César Nunes e o técnico Márcio Nunes no time do Avenida estão com dois cartões amarelos e lá no lado do Guarani o Saulo o goleiro Rodrigo o Lessa e o Mikael um olho no Mikael aí que está pendurado além do goleiro Rodrigo lançamento lá para o ataque corta a zaga é você ver a torcida neste momento na bancada dos eucaliptos Paraíba fez boa proteção Bruninho escapou do Ares na direita para o Maicon Aquino Celsinho cruzamento subiu Hugo Aquino vai fazer a recuperação encostou nele o Bruno Camilo ele preferiu o Celsinho acabou perdendo e depois o Bruno Camilo teve que cometer a falta para evitar o contra-ataque Legal a gente ver também na arquibancada os torcedores do Guarani com as suas faixas com as suas barras enfim presentes na arquibancada lá dos eucaliptos uma viagem bastante longa de Bagé até Santa Cruz do Sul mas a galera está presente está aí a confirmação do cartão para o Ares Olha aí que legal confirmando o que o André está falando muito bacana a presença do torcedor do Guarani Guarani que repito é uma grande surpresa desse campeonato gaúcho fazendo boa campanha imagina se classifica em quarto ou quinto e ainda foge da dupla Grenal podendo chegar até uma semifinal de campeonato gaúcho agora naquele lance ali eu achei que o árbitro Roger Goulart inverteu a falta porque o Bruno Camilo ele fez a proteção corretamente não vi falta e vi sim o jogador do Guarani puxando o atleta do Avenida Guarani que foi campeão gaúcho em 1920 e em 1938 bicampeão do Rio Grande do Sul portanto o time do Guarani vai recebendo Bruninho a individual passa pelo Lessa foi puxado pela camisa seguiu o lance Bruno Camilo Maicon Aquino cruzamento por baixo o Bruninho ia fazer a conclusão foi desarmado na hora do chute mas segue pressionando o Avenida Bruno Camilo Carlos Alberto perdeu na dividida para João Gabriel Michel faz o pivô protege joga atrás troca passes agora o time do Guarani Ares lá no goleiro Rodrigo sai da grande área tentou uma ligação não deu certo era para o Michel ela foi direto pela linha lateral 43 e meio minuto e meio para terminar no primeiro tempo claro ainda restam também os acréscimos que serão dados pelo Arthur da partida o Roger Goulart Cesar Nunes está recebendo rodando mais uma vez o Avenida tentando cavar um espacinho ali na forte marcação exercida pelo Guarani e a marcação dá certo porque a roubada de bola é do Guarani e ela vai chegar aqui na direita para ele o Velas Tony Junior domina Tony trabalha com o Mateuzinho o Mateuzinho quase errou o passe e aí deu a sorte que o Mauri dominou e na sequência o Aquino cometeu a falta o Michael Aquino em cima do camisa 18 do Guarani está aí o lance de novo ela dá uma escapada mas aí vem a falta do Michael Aquino cobrança vai ser realizada capitão Mikael está recebendo no campo de defesa de novo a bola chega no goleiro Rodrigo ele sai lá mais uma vez da sua meta e sai da grande área do lado com o Saulo trabalha da bola na frente vai subir os acréscimos diga lá Alexandre dois minutos de acréscimos nesse primeiro tempo vamos até os 47 a gente vê a plaquinha dos acréscimos de dois minutos e vê o Guarani chegando com o Lessa veio por dentro Ares João Gabriel recebeu na esquerda já espiou a grande área tem cruzada tentativa de cabeceio por ali do Mateuzinho a bola foi direto pela linha de fundo em tiro de meta para o Juan Carneiro Guarani também trabalha bem a bola quando a proposta ela é defensiva a prioridade é não ceder espaços para o dono da casa voltar para Bagé com um pontinho na bagagem mas quando fica com a bola trabalha bem a bola o Guarani e aos poucos chega no ataque com muita tranquilidade Bruninho César Nunes já olhou para o cronômetro Artro e mais um ainda Roger Dadaut de boa atuação aliás o Roger Goulart nesse primeiro tempo especialmente no lance mais capital que foi aquela tentativa de cavar um pênalti do jogador do Avenida falta para o Avenida bom agora é o seguinte joga na área e vamos apostar no centroavante nos zagueiros porque é o último lance do primeiro tempo chegada dura do João Gabriel para cima do Michael McKinnon foi só nas pernas do jogador da equipe do Avenida acertou ali a região da panturrilha muito próximo ali ao tornozelo também dói uma batidinha na panturrilha exato por isso que o Celcinho reclamou bastante pedindo o cartão para o jogador do Guarani e acho que é o que vai fazer o Camilo jogar na área e vai todo mundo para tentar o cabeceio dá um passinho para trás ali orientada pelo Artro posiciona a bola você vê ali a linha na frente da grande área Dadaut Goiano e Paraíba Mikael Saulo e Hugo também por ali mas aí o Bruno oh Bruno Camilo meu filho sobe todo mundo Colin para a área isso aí foi lá nos plátanos o Roger Gloss indignou vai terminar o primeiro tempo pediu a bola o Artro encerrado o primeiro tempo nos eucaliptos de zero para o Avenida zero para o Guarani de Bagé e a nona rodada do Campeonato Gaúcho torcedor do Avenida curtiu tanto que está aplaudindo a sua equipe neste término de jogo teve o Artro aí com a bola da partida e já vamos com o Alexandre Paz na sequência para que ele possa ouvir os destaques dessa primeira etapa jogador do Guarani jogador da equipe do Avenida neste placar de zero a zero em Santa Cruz do Sul tinha um jogo bastante interessante no outro jogo por enquanto clássico Caju está um a zero para o Caxias em cima do Juventude o Alexandre já está posicionado por ali para ouvir os destaques deste primeiro tempo rapaz ela está chegando por aí estamos posicionados por aqui esperando quem vai falar exatamente quem vai falar com a gente agora pelo Avenida é o jogador Bruninho camisa 8 que foi o motor da equipe chegou por aqui tomou uma aguinha né Bruninho correu bastante nesse primeiro tempo mas o zero não saiu do placar o que precisa mudar apesar de toda essa correria esse bom desempenho para sair com a vitória acho que a gente vem fazendo impor no nosso jogo a gente está trabalhando bem a bola está pecando ali um pouquinho nas finalizações no último passe no último terço ali acho que vai tomar as melhores decisões para que a gente possa entrar no segundo tempo ali um pouquinho mais ligado e acertar e fazer os gols e sair daqui com a vitória muito obrigado esse é o Bruninho quem vai falar com a gente pelo Guarani de Bagé é o experiente goleiro Rodrigo Mamá que está chegando por aqui também tem história no Santa Cruz tem história e Rodrigo por enquanto esse 0x0 muito é responsabilidade das suas defesas mas não dá para ficar só se defendendo no segundo tempo o que o time tem que fazer de diferente para sair daqui com resultado positivo boa noite boa noite é fico feliz em poder ajudar mas a gente sabe que a gente precisa jogar só ficar com as linhas baixas vai ser difícil tomando pressão no primeiro tempo não conseguimos ficar com a bola acho que o William vai dar uma conversada para nós ficar mais com a bola para nós poder propor um pouco o jogo também e não ficar só defendendo senão fica difícil muito obrigado esse o goleiro Rodrigo que demorou para chegar por aqui porque tem muita história na cidade acabou cumprimentando bastante gente no caminho volto com vocês a gente vê ele agora cumprimentando o pessoal ainda do Avenida como você disse ele é um jogador que tem história aí no clube isso é um destaque para a gente agora a gente vai fazer um breve intervalo depois vamos voltar com os principais lances deste primeiro tempo o meu destaque vai para a fala do Rodrigo Mamá o goleiro do Guarani será realmente que o William agora no vestiário o técnico William Campos vai pedir para o Guarani se soltar mais ou vai pedir para manter essa mesma postura já já a gente fala sobre isso e nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente está de volta para trazer a análise do Colin para a gente poder acompanhar também os melhores momentos do primeiro tempo até aqui zero para o Avenida zero para o Guarani a nona rodada do Gauchão Raiz do Gauchão 2024 aqui em GZH e em ge.globo.rs O pai lembra desse cofrinho? eu era juntando moedinha por moedinha para fazer minha poupança e comprar uma camisa nova e tu acreditou que ia conseguir? e eu consegui porque eu contei com a tua ajuda eu lembro tu passando teu cartão para completar o valor eu nunca vou esquecer e agora é minha vez de retribuir não é só dinheiro é ter com quem contar Cicred patrocinador oficial do Gauchão e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Sub-stituição Sai o Camisa 10 Carlinhos Na Avenida E como vocês disseram Vai entrar o camisa 21 Jean É E aí Tá aí o Jean Portanto Jogador de habilidade Pequenhotinho Normalmente joga ali Aberto pela direita Tá entrando portanto Jean Carlos Camisa número 21 No time de Santa Cruz do Sul Tá aí ele na imagem aí Já no gramado Carros Alberto Acabou Desperdiçando algumas chances Importantes É um jogador habilidoso Também Mas o Márcio Nunes Optou pela Pela troca O Jean Carlos realmente é capaz, ele tem muita habilidade, ele é capaz de dar bastante movimentação e criar nesse meio de campo do avenida e aí tá ele, o goleador do campeonato Michel, pode tocar pouco na bola, mas artilheiro não precisa tocar muitas vezes, ah esse aí precisa de um espaço apenas pra botar pra dentro da goleira pro fundo da rede, é um jogador importante no Guarani esse ano e também em outros campeonatos por outras equipes a gente falou do desfalque, a gente brincou falou de Mbappé de Bagé, como é que é Hulk da campanha Hulk da campanha do Wilson Júnior que vai fazendo um ótimo campeonato, eu tava dando uma olhada nas minhas anotações no intervalo aqui, nas minhas pesquisas pro jogo se a bola voltar a se movimentar eu vou falar sobre o Wilson Júnior o que comprova a importância dele pro Guarani vai autorizar o Roger Goulart pra começar esse segundo tempo em Santa Cruz do Sul vou dar uma olhada ali no cronômetro tá tudo certo aí Roger apita o ar, trubola rolando começa o segundo tempo bom jogo pra você Avenida e Guarani aqui no ge.globo.rs também em GZH pelo campeonato gaúcho bom, falava da questão do Wilson Júnior tava olhando aqui jogadores que tem mais assistências no campeonato gaúcho participações em gols o Gian Carlos do Juventude tem um gol e quatro assistências o Eric Farias também do Juventude tem três gols e quatro assistências o Davi o David Lustosa o Peninha do Caxias tem três assistências e o Wilson Júnior tem um gol e três assistências aí a gente vê a importância na participação em quatro gols do time do Guarani do Wilson Júnior nesta campanha do time de Bagé dentro do campeonato gaúcho e a concorrência dele é Juventude que é um time de Série A atletas do Juventude e do Caxias que é um clube de bastante tradição não que o Guarani não tenha mas nos últimos anos o Guarani não não vinha figurando na elite do campeonato gaúcho tá tentando se firmar na elite e tem esse jogador importante que é o Wilson Júnior não hoje hoje ele inclusive tá fazendo muita falta evidentemente que tá tentando compensar o Tony Júnior principalmente nas arrancadas pro contra-ataque e aí tem uma falta marcada pela arbitragem vai apostar numa bola aérea o Guarani ó Micael já foi pra lá o Saulo também o Hugo vai chegando mais aberto aqui atrás vigiado pelo Celsinho e claro o Michel tá lá na área Lessa mas aí tem que jogar pra área né Lessa jogou a meia altura na frente da grande área sobra do João Gabriel Micael ficou por lá Hugo é apostou em levar os zagueiros pra área parece o lance que fez o avenida no final do avenida o Camilo jogou pra fora e agora o Lessa bateu mal né jogou ali na meia lua é um lance desse tu não pode bater a falta fora da área né claro André olha essa é uma partida histórica o último encontro dos times pelo gauchão foi em 1979 de acordo com informações das assessorias naquele jogo o Guarani venceu por 5 a 0 no estádio Estrela da Alva de lá pra cá só amistosos e partidas pela divisão de acesso o Guarani não perde pra avenida há 6 anos a última vitória do avenida foi aqui em 2017 pela divisão de acesso 1 a 0 no estádio dos eucaliptos em partidas oficiais as equipes se enfrentaram 16 vezes na história foram 7 vitórias do Guarani 2 vitórias do avenida e 7 empates de 1979 não jogam pela principal divisão do gauchão tem tempo o Alexandre eu tenho certeza que não era nascido eu tinha 6 anos tu devia ter um 6 também eu tinha 7 7 7 e 9 quando realmente eu estava começando a gostar de futebol entender não sei se eu entendo até hoje mas eu estava começando a gostar do futebol exatamente nesse ano de 1979 e vem o Guarani a gente já começa a olhar com mais atenção vai olhando vai observando enfim faz tempo realmente que essas equipes não se enfrentam e aí nos anos 80 por exemplo equipes do interior me chamava muito a atenção o Inter SM começou nos anos 80 treinado pelo Tadeu Menezes Tadeu Menezes Ginga o zagueiro Roberto o Roberto o Ginga o Sadi que era outro jogador de defesa o goleiro era o Osvaldo jogou aliás o Guarani de Bagé inclusive time muito bom o Esportivo tinha um time forte também no início dos anos 80 também é verdade o Pelotas e o Brasil sempre tiveram força muito grande assim como a dupla Cajun enfim futebol do interior o Santa Cruz se destacou nos anos 80 anos 90 com um time comandado pelo Chiquinho Francisco Neto jogadores como Luiz Freire era um meia direita muito forte muito bom Luiz Fernando Rosa Flores no Caxias jogou aí no Guarani também depois jogou no Inter vem o time do Avenida Dada Out tentou a cruzada Micael agora pegou mal o Micael mas ele voltou para fazer a proteção para que o Rodrigo conseguisse dar um soco na bola caiu para o César Nunes 4 minutos do segundo tempo 0x0 Dada Out está lá no ataque o zagueirão recomeça com o Jonathan a gente falou dos times do interior nos anos 80 mas quem predominou foi a dupla Grenal né exatamente apesar de toda dificuldade que existiam nos confrontos Aquino no fundo tentou a cruzada cortou Saulo pelo Guarani Grêmio campeão em 80 o Inter de 81 a 84 e o Grêmio de 85 a 90 isso exatamente Aquino fez a cruzada caiu por ali ele deu o pênalti pênalti está marcando o Roger Goulart cometido pelo Hugo em cima do Paraíba né Roger Goulart de novo perto do lance está aí o Hugo com o Paraíba e aí Colin é o Hugo no primeiro tempo já tinha feito faltas desnecessárias nesse lance aí me pareceu que o Paraíba pegou a frente e o Hugo deu um chute no tornozelo não tão forte mas o suficiente para cometer a penalidade foi o que eu entendi desse lance aí sabe o que me chamou a atenção o Hugo baixa a cabeça e sai caminhando para o lado e os outros jogadores também não reclamam muito sabe então se o jogador que está envolvido não reclama porque às vezes a gente vê quando o jogador tem a certeza que foi cometido com ele uma injustiça ele reclama demais algo que não fez o pênalti é pênalti para o Avenida e é pênalti importante vai mexer na tabela claro que se for convertido Rodrigo é pegador já pegou dois pênaltis neste gauchão atenção vai ser autorizado Bruno Camilo ele que está ali preparado para a cobrança o torcedor na arquibancada está agitado seis e meio segundo tempo de jogo já foi autorizado Bruno Camilo pelo Roger Goulart lá vem ele para a bola Bruno Camilo pegou o goleiro voltou na sobra para fora Rodrigo mais uma vez faz uma grande defesa o goleiro que tem história no próprio Avenida esta é a verdadeira lei do ex Camilo bateu no meio do gol Rodrigo voou para fazer a defesa depois Hélio Paraíba chocou por cima do gol perde uma grande oportunidade e eu disse tem que converter e o Rodrigo é pegador e ele pegou o pênalti Colin eu gosto de goleiro que não tenta adivinhar canto eu percebo que o Rodrigo ele espera até o último momento para tentar ir onde a bola é batida e aí ele é muito rápido ele é muito ágil tudo certo na defesa dele com um dos pés sobre a linha correto não se adiantou e faz uma defesa importantíssima para o bicampeão gaúcho do interior é quem sabe possa virar outro jogo para o próprio Guarani vamos ver agora como é que vão reagir as duas equipes diga lá Alexandre Paz terceiro pênalti defendido pelo goleiro Rodrigo no campeonato e ele como a gente diz desde o início da partida faz história aqui em Santa Cruz pega um pênalti hoje contra a Avenida e já via pega um pênalti no último minuto do jogo contra o Santa Cruz no estádio dos Plátanos eu ia recordar isso agora Alexandre contigo a gente estava junto nessa transmissão num sábado à tarde ele pegou o pênalti no jogo contra o time do Santa Cruz pênalti batido pelo Eduardo naquele jogo portanto em Santa Cruz do Sul realmente se dá muito bem o Rodrigo dois dos três pênaltis que ele pegou são exatamente jogando em Santa Cruz um em cada estádio um dos eucaliptos e o anterior tinha sido lá nos Plátanos e essa falta não aconteceu o Maicon Aquino se jogou camisa sete do Avenida o Avenida tenta ficar em cima tá aí o Bruno Camilo que desperdiçou o pênalti partiu pra bola cruzamento é feito tira a zaga da equipe do Guarani e o complemento do Celsinho Mikael Mateuzinho Jonathan e Jonathan que bolinha apertada quase quase rouba o time do Guarani bateu o desespero por ali no jogador da equipe do Guarani do Lessa porque se ele consegue escapar ele vai em direção ao gol é se ele rouba aquela bola vai em direção ao gol mesmo agora tu falaste uma palavra interessante pra esse momento desespero o Avenida é que não pode entrar em desespero agora por ter errado o pênalti tem que manter a mesma postura tranquilidade paciência pra furar o sistema defensivo do Guarani que trabalha o Guarani Michel boa finta do Mauri pega 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 o Grito lá da arquibancada mas conseguiu se desvencilhar o Saulo vem pro Rodrigo campanha do Guarani vale muito passa pelo Rodrigo pênaltis defendidos grandes atuações em jogos que o time venceu e pontuou tá aí o Saulo Hugo vai dar um abraço hoje no Rodrigo depois do jogo se tiver um bicho pelo empate se ele seguiu até por uma vitória vai repartir também né dúvida nenhuma é a falta do Aquino em cima do camisa 14 da equipe de Bagé mais uma grande atuação do Rodrigo aí ele na tela 40 anos de idade o goleiro Rodrigo lançamento por ataque do Guarani tentou correr o Michel não deu certo e o Rodrigo deu uma entrevista no fim do primeiro tempo pro Alexandre que ele parecia que ele tava defendendo ali que o Guarani saísse um pouco mais pro jogo indo contra a proposta que a gente percebe que está sendo colocada em prática pelo técnico William Campos eles devem ter debatido isso no intervalo mas predomina o sistema defensivo a marcação Guarani segue não saindo tanto pro jogo e vem o Avenida o cruzamento falhou a zaga tirou por ali o jogador que é o Hugo ela passou embaixo da perna do Mikael mas o Hugo tava pra socorrer o sistema defensivo e de forma muito importante fazendo isso lateral pro time do Guarani que se tranquiliza agora no campo de defesa o pênalti foi desperdiçado ali por volta de seis minutos e meio portanto já se passaram cinco minutos do momento mais delicado pro Guarani na partida que foi o pênalti cobrado pelo Bruno Camilo e defendido pelo goleiro Rodrigo não tá com o pé muito calibrado hoje o Bruno Camilo né não cobrou aquela falta no último lance do primeiro tempo lá pra pra fora todo mundo na área pra cabecear e agora desperdiçou o pênalti eu até achei que ia bater o pênalti era o Paraíba ele tava com a bola mas depois ele entregou pro Bruno Camilo vem o Guarani recebendo aqui o João Gabriel pela esquerda investiu contra a marcação passou pelo primeiro passou bonito também pelo segundo boa jogada tentou a cruzada ela bateu no Celsinho tem lateral o time do Guarani e acho que vai ter troca pela sinalização do Arthur é isso né Alexandre substituição exatamente André vai sair vai sair o camisa 19 Mateuzinho e entrar o camisa 17 Murilo entrando o Murilo 17 que é volante no lugar do Mateuzinho camisa 17 vai reforçar a marcação no meio de campo William Campos indo ao encontro daquilo que a gente tá percebendo desde o início do jogo que é priorizar o sistema defensivo pra garantir o empate tá ele na primeira participação aqui pelo lado esquerdo do Murilo esse é o Saulo cruzamento fechado a bola vai nas mãos do goleiro Juan Carneiro te mandar um abraço aqui especial pra jornalista nosso colega lá de Santa Cruz do Sul Júlio Melo mandou uma mensagem no intervalo do jogo tá nos acompanhando lá pronta a recuperação pra ele já tá tudo legal com ele então um grande abraço aí pro Júlio Melo um cara muito muito legal muito gente boa aí que eu tive o prazer e o privilégio de conhecer há muito tempo há muito tempo mesmo o Júlio Melo que tá lá em Santa Cruz do Sul vai trabalhando o time do Avenida chega com o Aquino aqui pela direita Giancarlo bateu fechadinho ela quica no gramado passa pelo Paraíba passa pelo Micael só não passa por ele Rodrigo esse tipo de cruzamento é interessante porque vai em direção ao gol só faltou um pouco mais de força do Giancarlo ou pra chegar no centroavante no Helio Paraíba ou pra ir pro gol também Lessa fez bom controle em cima da marcação do Bruninho mas Bruninho no segundo tempo nada ainda né Cole em 13 minutos tá bem marcado tá bem marcado certamente o William Campos pediu pra pra tirar o espaço do Bruninho que foi o nome do primeiro tempo boa jogada do jogador que acabou de entrar o Murilo Hugo Rodrigo e lá em Caxias do Sul segue o Cajun 1x0 pro Caxias estreia do Argel ganhando o clássico fora de casa imagina a entrevista do Argel no pós-jogo depois de ganhar se confirmar a vitória afinal tá trocando o pneu do carro com o carro em movimento tá trocando o pneu com o carro andando isso aí ele e o exército guardou que ele tem seus soldados né seus soldados grande Argel chega pela esquerda o time do Avenida é o Bruninho pedalou em cima na marcação arriscou pegou mal na bola jogou longe do gol defendido pelo goleiro Rodrigo é com os placares de momento Inter 22 Grêmio 20 Juventude 14 Caxias 12 Guarani 11 duas vitórias saldo menos 2 nove gols marcados é quinto Brasil é sexto mesmo número de vitórias não o Brasil tem saldo zero né então eu cometi um equívoco o Brasil é o quinto o Guarani é o sexto São José o sétimo agora sim quinto Brasil sexto Guarani sétimo São José depois aparece o São Luís na tabela de classificação em oitavo lugar e o Avenida está pulando para nono lugar passando o Novo Hamburgo que fica com nove pontos em décimo o Ipiranga tem oito e o Santa Cruz tem três é o lanterno da competição e nós pulamos já para 13 mil visualizações somente em GZH tem no GE.globo também é muito obrigado a todos que estão conosco nas duas plataformas escapou embaixo do pé do Salsinho fez um ótimo primeiro tempo agora ele ia receber já pensou na frente vou receber e dar o tapa quando ele foi dar o tapa a bola acabou saindo do seu controle uma espiada no relógio ali o Márcio Nunes está preocupado técnico do Avenida e o time sentiu o colinho pênalti desperdiçado baixou a sua produção essa era a grande questão desperdiçar um pênalti pode abalar qualquer equipe e o Avenida não está criando tanto João Gabriel o Jonathan cometeu a falta seguiu porque teve vantagem caiu com o Tony Junior a bola é perigosa chegou o time do Guarani o chute a bola explodiu na marcação na tentativa do Mauri voltou para o aí ele deu o toque do Mauri na volta está marcando lá está dando cartão para o Jonathan pelaquela jogada anterior pela falta que ele cometeu aqui na origem da jogada é isso né Alexandre exatamente André cartão amarelo para o camisa 5 Jonathan pela falta que o Guarani de Bagé teve vantagem ele não estava na lista dos pendurados portanto não é problema para o próximo rodado o volante da equipe do Avenida tem uma espiadinha no relógio ali William Campos vai bater 17 William outro que tem história lá em Santa Cruz do Sul do outro lado né pelo Santa Cruz é o William Campos grande William Campos realmente é um dos bons treinadores aí do nosso interior inspirado obviamente no trabalho do pai dele no Beto Campos campeão gaúcho pelo Novo Hamburgo que foi um bom centroavante do nosso futebol do interior também o William que começou a gostar de futebol observando o próprio pai lá em São Borja e depois acompanhando em vários outros times que o Beto Campos jogou ergueu dois troféus lá no Santa Cruz Copa da Federação em 2020 e a terceira divisão gaúcha em 2021 e a gente vê como o time dele é bem armado né olha quanta dificuldade o Avenida está tendo para encontrar espaços nessa armação do time do Guarani pela direita chega o time do Avenida Celcinho boa bola na área Giancarlo não tinha ninguém para onde ele endereçou a bola e agora pode dar contra-ataque Lessa Mauri aliás Mauri não esse é o Murilo Murilo e Mauri agora Lessa Murilo 17 o Mauri 18 esse é o Murilo depois é o Mauri Lessa Murilo olha o Lessa meteu a caneta legal ali teve a falta em cima dele cometida pelo Bruno Camilo que canetinha hein aquela bem curtinha né tranquilidade olha ali ó olha o Camilo ih Camilo e aí ele bracinho para cometer a falta é falta cometida em cima dele Lessa está caído no gramado ganhando um bom tempo aliás Colin falando de se elogiou o trabalho do William Campos eu não vou considerar os times da Série A tá porque pra mim tem um fator que prepondera especialmente pra Grêmio e Inter no caso também o Juventus grana grana né pra montagem de elenco mas se eu pegar os outros nove times mesmo colocando os da Série C Ipiranga Caxias e São José que tem inclusive o maior poder de investimento pra mim até o presente momento com nove rodadas que estão sendo fechadas hoje o melhor trabalho de treinador do Gauchão é do William Campos fecho contigo André Murilo cobrou a falta tira a zaga da equipe do Avenida volta pra João Gabriel olha ali que coisa bonita o calcanhar do Hugo João Gabriel no fundo cruzou pintou a chance e Juan pra fazer a defesa desespero lá atrás do Michel e que aí apareceu pra tentar a conclusão olha aqui ó Micael e já sai na caça por aqui Celsinho Bruninho e tomara a bola dele lá vem o Lessa vem Guarani Lessa dominou cruzou Dadalt com o joelho fica reclamando por ali o Michel segundo o árbitro nada aconteceu tem um time aí gostando do jogo substituição diga lá Alexandre substituição dupla no Avenida vai sair o camisa 9 Hélio Paraíba pra entrada de um dos xodós da torcida o camisa 19 Carlos Henrique que é o tanque e sai o camisa 11 Bruninho e entra o camisa 17 Cruz portanto dois atacantes o Felipe Cruz com a 17 e o Carlos Henrique com a 19 estão entrando pra saídas do Bruninho e do Hélio Paraíba é o Bruninho cansou ele não tá repetindo a atuação que teve no primeiro tempo o Márcio Nunes faz a troca no momento certo que como eu tava dizendo antes das substituições o Guarani tá começando a gostar do jogo tá marcando bem e também tá saindo pro ataque procurando o seu gol começa a ficar mais interessante essa partida Giancarlo tentou jogar pela direita o Mauri na marcação tirando o espaço dele esse é o lateral Celsinho que apareceu muito mais no primeiro tempo mas depois no segundo tempo o Guarani também obviamente ajustou a sua marcação nesse setor aqui pela direita cruzamento do Aquino subiu o Mikael cortou tem falta foi só no corpo César Nunes cometeu a falta em cima do Mauri camisa número 18 da equipe do Guarani impressionante a capacidade do Mikael o posicionamento a experiência essa bola foi muito bem cruzada quem tava lá pra tirar Mikael é um dos grandes nomes do gauchão até agora nesse primeiro nessa primeira etapa da competição nessa primeira fase e o Guarani vai chegando conseguiu um arremesso lateral aqui no campo ofensivo o Guarani com uma troca apenas até agora agora né André exatamente é só a entrada do Murilo poucas alternativas na questão numérica tem mais cinco agora jogadores pra entrar não tem um tá com metade de um banco de reservas ideal em termos de quantidade tem que ver quantas trocas o William vai fazer e se o time vai aguentar fisicamente também e ganhou um escanteio uma treira o lateral foi batido o Rafael Goiano raspou de cabeça ninguém foi na bola do Guarani e ela saiu lá na linha de fundo e os quatro caras de linha tão lá só sobraram quatro porque o outro é goleiro dos cinco que tem no banco tão ali pra aquecer tá aí a confirmação saiu o Hélio Paraíba 9 entrou Carlos Henrique 19 parece os bancos de reserva de antigamente né exatamente já fala até antigamente Murilo cobrou escanteio partiu pra bola fechadinho voltou pra ele muita reclamação cruzamento olha a chance do gol tira César Nunes e segue a reclamação do banco pedindo um pênalti um toque no braço olha a indignação do William Campos e também do zagueirão Mikael depois a gente vai ver o lance de novo segue o Guarani tentando aproveitar o momento agora o Roger Goulart vai vir aqui pra advertir o pessoal que tá reclamando vai pintar um cartão depois o Alexandre confirma pra gente quem está recebendo o cartão acho que é o William Campos tem um vermelho agora expulsão hein vamos confirmar essa expulsão é um membro da comissão técnica ali né me pareceu da equipe do Guarani tá saindo lá no fundo não sei se não é o preparador físico enfim depois a gente confirma expulsão a gente tem que cuidar também porque ela também é critério de desempate e quando o membro da comissão técnica é expulso sobra pro treinador vai ter que sair o William a não ser que é acho que vai ter que sair o William já tá já tá ali ó já tem outra pessoa assumindo esse é outro detalhe importante agora o William Campos tem que se retirar olha lá tá ele saindo aí porque um membro da comissão técnica que o Alexandre depois vai informar pra gente foi expulso sobra o treinador é regra do campeonato gaúcho olha o lance de novo lance normal por sinal uma grande defesa do Juan Carneiro grande defesa salvou o Avenida e não pegou na mão de ninguém se essa é reclamação de toque em alguém não tem né não tem o William agora o negócio se saiu ele não é ele que vai cumprir suspensão na próxima rodada diga Alexandre o expulso foi o treinador de goleiros Douglas Silva e confirmado pela comissão de arbitragem tem que sair o William Campos já já é a regra do campeonato gaúcho é essa aliás eu acho legal pra manter a comissão técnica tranquila né agora já tem um outro profissional que assumiu ali um dos auxiliares com certeza lateral cobrado bola na área chance do Guarani ainda tira a zaga da equipe do Avenida expulsão aconteceu aos 23 ficou um minuto e meio o jogo paralisado e esta é no campeonato gaúcho a primeira expulsão do Guarani repito é critério de desempate número de vitórias saldo de gols gols marcados cartões amarelos e cartões vermelhos estão ali na lista dos critérios de desempate portanto o Guarani agora tem um cartão vermelho registrado mesmo que não seja de jogador mas a comissão aliás isto colinha uma coisa oportuniza a falar vou até olhar aqui minhas anotações mas é a 16ª expulsão do gauchão é a 6ª expulsão de um membro de comissão técnica somando treinador auxiliar treinador de goleiros preparador físico então de 16 expulsões quase que a metade das expulsões são de membros de comissões técnicas é muita reclamação que vem do banco de reservas seja dos treinadores ou dos integrantes de comissão que acabam sendo expulsos e aí sai o treinador está no regulamento e muitas vezes são pedidos que não tem sentido tipo esse do Guarani foi um lance normal não houve pênalti ali e a reclamação acabou sendo exagerada e dá pra perceber também que é uma orientação da comissão de arbitragem pra evitar que os técnicos tomem conta à beira do campo e reclamem de forma exagerada peguei aqui a minha anotação aqui Alessandro Teles do São Luís foi expulso técnico preparador físico do Avenida o Alan Ritter foi expulso o China Balbino e o Eduardo Cudê no mesmo jogo foram expulsos ontem nós tivemos a expulsão do Fabiano Dite técnico da equipe do Brasil de Pelotas e agora nessa expulsão do treinador de goleiros da equipe do Guarani portanto são seis de dezesseis saíram de membro de comissões técnicas e o Márcio Nunes precisou deixar o gramado ele ficou atrás daqui onde nós estamos bem na beira do campo em cima de uma laje que fica a cerca de cinco a sete metros do gramado hoje é o treinador William Campos do Guarani de Bagé que tá lá numa espécie de laje que fica exatamente em cima da onde é o banco de reservas do o vestiário perdão da equipe visitante então ele tá ali cerca de cinco a seis metros do campo vai continuar dando orientação por ali a gente viu agora na imagem enquanto você falava o William Campos já no seu novo posicionamento digamos assim aí eu lembro também do Márcio num outro lugar depois da expulsão do preparador físico no jogo que eu referi a pouco da equipe do Avenida quem vem é o Guarani vai chegando com o Saulo João Gabriel caminho bem fechado pra ele tem quatro na sua marcação então ele vai recuar Mauri tá recebendo lá no meio toque agora com o Murilo bola forte do Murilo pro goleiro hein mas o Rodrigo saiu bem Micael lance perigoso bola apertada Micael cometeu a falta chegou a Avenida pela esquerda o lance é perigoso chute Rodrigo pra fazer a defesa tudo errado uma bola enforcada atrás da outra e vai ter cartão pro Micael e já vem o Avenida Celsinho Giancarlo bateu pro meio inteligência do Carlos Henrique abriu a perna pra tentar surpreender o goleiro e agora cai o jogador da equipe do Avenida acho que ainda é do choque que teve no lance que redundou no cartão pro Micael é tomou um joelhaço do Micael foi forte a chegada o cartão amarelo foi bem aplicado Micael que aliás leva o terceiro cartão está fora da próxima partida está suspenso está aí a confirmação e parece complicado está desacordado o jogador da equipe do Avenida o Micael foi pra matar a jogada o Micael está em volta ali o pessoal está ó a preocupação já tirou a camisa por ali o Rafael Goiano a gente fica acompanhando e torcendo pra que tudo corra bem não consegui identificar quem é o jogador que está caído acho que é o Felipe Cruz mas teria que olhar melhor ali até o Alexandre pode nos auxiliar também ainda aquela preocupação chamada ambulância e muita preocupação e é com pressa vai entrar a ambulância eu acho que é o Felipe Cruz olha vamos torcer pra que tudo corra bem com ele 29 minutos no segundo tempo vamos ver o lance de novo aqui não deu pra identificar o jogador do Avenida que está caído ali o pessoal segue ali abanando ele agora o Celsinho tirou a camisa o Felipe está atrás ali é o Jonathan que está caído André é o Jonathan né é o Jonathan exatamente o Jonathan que está caído no gramado e já chamaram o Chicão aqui pra entrar no lugar dele é uma preocupação muito grande realmente de todos os jogadores da equipe de arbitragem do departamento médico do Avenida a gente fica na torcida pro Jonathan que tudo fique bem tudo corra bem com ele tá o lance de novo ó e aí Colin? num primeiro momento eu achei que que o joelho do Mikael tinha atingido as costelas do atleta do Avenida mas nas imagens eu não consigo ver isso parece ter pego mais na parte de trás e aí eu não consigo identificar que região do corpo pegou será que é a queda que pode ter causado alguma coisa? e a queda não o que seria não vi a cabeça bater forte no chão não vi também a costelas batendo forte no chão talvez em outros olha lá vamos de novo vamos ver esse replay aqui passou rápido a gente não conseguiu ver o que aconteceu exatamente com o Jonathan mas há uma preocupação tá aí de novo é difícil de identificar mas a chegada foi forte a chegada foi justamente pra matar a jogada olha de novo que é meio lateral assim o choque né é lateral e é num momento em que que o Mikael percebeu que se perdesse a jogada iria armar um lance de perigo pro Avenida até que eu tô achando que era na queda bate com o quadril alguma coisa assim porque no primeiro momento pareceu até com a dificuldade pra respirar né pode ser pode ser na queda sim agora é retirada a maca ali da ambulância pra que seja prestado socorro ao jogador e depois não sei se tem outra ambulância lá ou se teremos que esperar a ambulância voltar esse é um fator importante pra recomeçar o jogo o jogo foi paralisado aos 29 minutos já temos 32 ali no cronômetro vamos ver ali tá sendo retirado o Alexandre já disse ali que foi chamado Chicão né experiente jogador pra entrar no lugar do Jonathan que provavelmente vai ser retirado de ambulância pra algum hospital em Santa Cruz do Sul pra que ele possa ser atendido né se for necessário Chicão que é experiente ele a função dele é meio de campo volante pode jogar na primeira ou na segunda função mas também atuou nesse campeonato gaúcho de lateral direito improvisado no caso aqui ele assume o meio de campo ali no lugar do Jonathan que tava fazendo uma boa partida ó o Arthur vai correr pra lá acho que ele vai indicar o recomeço do jogo o Jonathan tá saindo ali tá consciente deu pra ver ele mexendo os olhos ali o que é já um sinal positivo fica a nossa torcida aqui pra que dê tudo certo com o Jonathan o departamento médico sai por aqui ele vai na ambulância e aí eu acho que na sequência o jogo vai ser reiniciado enfim agora o assistente chama o Roger Goulart pra conversar alguma coisa por ali o Leirson Paine Martins e a ambulância começa a deixar o gramado e acho que provavelmente também vai deixar o estádio dos Eucaliptos conduzindo então o jogador Jonathan camisa número 5 da equipe do Avenida e aí assim que a gente tiver alguma informação nova evidente o Alexandre Paz vai trazer pra gente torcedor aplaude nesse momento a saída da ambulância conduzindo o jogador da equipe do Avenida e o Chicão vai entrar portanto camisa número 15 temos aí 5 minutos de paralisação tá aí na confirmação 5 saindo e entrando o número 15 André vai acontecer a substituição o Chicão vai entrar ele tava até com bastante pressa pra entrar aqui e o quarto árbitro disse que ele não precisava porque o jogo só vai recomeçar quando a ambulância retornar do hospital conhecendo o Santa Cruz aqui pela dinâmica da cidade se ele for pro hospital Santa Cruz essa ambulância deve levar pelo menos 10 minutos na ida e volta 10 minutos pela regra não pode o jogo ser recomeçado se não houver outra ambulância no estádio a gente tá vendo na imagem a ambulância mas o jogo recomeçou pois é eu não percebi no Roger ali que ele ia esperar a ambulância tava percebendo justamente isso que tá acontecendo agora que ele ia colocar a bola em reposição foram 5 minutos e meio de paralisação a bola já tá em movimento André diga lá Alexandre deve ter outra ambulância a ambulância não vai sair daqui a ambulância vai ficar aqui e vai ficar aguardando chegar outra ambulância pra colocarem o Jonathan na outra ambulância então ele vai receber os atendimentos ali do lado de fora do gramado até que chegue uma nova ambulância pra aí sim levar ele pro hospital por isso o jogo continua ah perfeito muito boa a informação do Alexandre Paz e também é um bom significado se dá pra fazer o primeiro atendimento ali evidentemente que há alguma coisa que preocupe senão ele não teria saído do jogo mas a gravidade digamos assim a intensidade ela pode ser considerada um pouco menor pra que ele possa aguardar aí um tempo e ser conduzido então pro hospital em um outro veículo que vem buscar uma outra ambulância certamente ele tá consciente tá conversando com quem está lhe atendendo e volto a dizer boa sorte pro Jonathan teve gol no Caju empate do Juventude Gilberto um a um lá no Alfredo Jacone Avenida trabalha lá pela esquerda recebe Bruno Camilo vai arriscar pé direito jogou pro cima do gol o Rodrigo achei que ele ia cair quando ele dobrou o joelho ali pra ganhar um tempo vamos ver o que efeito tem no jogo também né Colin foram 5 minutos e meio de jogo paralisado em função desse acidente digamos assim do lance do Mikael com o jogador Jonathan da equipe do Avenida qual é o efeito que isso também traz no ritmo da partida né pro Guarani é bom dar uma esfriada Guarani que tá com a proposta mais de levar um pontinho pra pra Bagel Avenida tá buscando esse resultado de vitória já errou um pênalti eu acho que esse jogo tá se encaminhando realmente pra 0x0 pra empate mas a gente sabe como é que é o futebol né vamos aguardar e observar aí os próximos minutos é vamos aguardar por enquanto 0x0 aqui 1x1 no jogo em Caxias do Sul entre Juventude e Caxias daqui a pouco a gente vai atualizar portanto como é que tá ficando também esta classificação do Campeonato Gaúcho com esses resultados parciais porque evidentemente tem mudanças o Brasil de Pelotas tá voltando pro G4 vem Avenida atrapalhou todo por ali o Bruno Camilo perdeu não é a noite dele lá vem o Saulo chega Lessa pela direita pelo time do Guarani recua pra Ares na frente Mauri tentava o passe pro Michel e o Hugo falhou mas Mikael consertou de joelho o Goiano na sequência comete a falta em cima do João Gabriel foi atrapalhado no lance agora o capitão do time do Avenida e daqui a pouco devemos ter uma troca no Guarani Alexandre exatamente André substituação no Avenida e no Guarani no Avenida no Avenida sai o camisa 7 Aquino e entra o camisa 23 Negueba já no Guarani sai o camisa 11 Tony Junior e entra o camisa 13 Léo curiosamente centrando dois laterais direitos o Negueba lateral direito foi titular contra o Grêmio por exemplo no time do Avenida no lugar do Aquino e aí o Léo que a gente está vendo 13 no lugar do Tony Junior no caso do Avenida o Negueba fazendo a ponta direita a frente do Celsinho pra buscar a jogada individual a velocidade o drible pra botar essa bola na área Carlinhos domina vem ele Negueba recebendo pela direita como disse o Collin jogando como uma espécie de ponteiro Giancarlo boa finta em cima da marcação pro Negueba no fundo cruzamento fechado o Rodrigo deu um tapa na bola tirou a zaga pressão é do Avenida Bruno Camilo César Nunes primeira participação primeira investida foi boa do Negueba levando o perigo vai trabalhando o time do Avenida Giancarlo já mudou de lado já mudou de lado com o ingresso do Negueba César Nunes cruzou pro Carlos Henrique ele desviou ficou acompanhando o Rodrigo tava inteiro no lance o goleiro da equipe do Guarani e ela se perdeu na linha de fundo bom neste momento com os dois empates Inter 22 Grêmio 20 Juventude 15 Brasil de Pelotas 11 Fórmula G4 Guarani é quinto 11 São José é sexto 11 Caxias é sétimo com 10 São Luís de Juiz é o oitavo também com 10 Avenida nono com 9 Novo Hamburgo décimo com 9 Zona do rebaixamento Ipiranga com 8 e o Santa Cruz com 3 pontos conquistados até o momento o empate é muito ruim pro Avenida que fica ao alcance do Ipiranga por exemplo jogando em casa o Avenida tá desperdiçando 2 pontos já o empate tá sendo muito bom pro Guarani e aí matematicamente ainda não mas o Santa Cruz praticamente rebaixado com já tendo as equipes com 8 equipes tendo 10 pontos ele não pode mais chegar e 2 tendo 9 pontos com um detalhe o Avenida Novo Hamburgo que tem 9 tem 2 vitórias o Santa Cruz não ganhou então ele só pode igualar o número de vitórias de Avenida e de Novo Hamburgo e aí teria que ir lá pros critérios saldo de gols e obviamente o saldo de gols do Santa Cruz é o pior de todos né então a vida do Santa Cruz tá cada vez mais complicada na Série A do Campeonato Gaúcho André um abração especial pro Dig Cardoso tá nos acompanhando tá nos vendo na Patagônia fronteira da Argentina com o Chile tá 8 dias já em viagem e essa viagem dele vai durar 30 dias ligou o notebook lá botou a nossa imagem no notebook e tá acompanhando o jogo muito legal grande abraço pro Dig então nos acompanha lá na Patagônia olha o Negueba passou pelo marcador deu um toquinho na bola por baixo o Saulo torcedor do Avenida tenta levar o time pra frente nessa reta final de jogo sabe que o resultado é fundamental Negueba arremessa a direção pra grande área tira a zaga tenta pressionar o Avenida empurrado no balanço da arquibancada Chicão Goiano Bruno Camilo teve a grande chance no pênalti que ele não converteu Negueba tenta a cruzada bate no marcador volta pra ele fica com o Giancarlo com a habilidade da canhota Chicão lá na esquerda a bola chega pro César Nunes César Nunes César Nunes jogou direto na linha de fundo e cai o goleiro Rodrigo diga lá Alexandre até aqui o árbitro Roger Goulart antes dessa partida havia pitado quatro jogos na competição nenhum terminou empatado e ele tem uma média de 3.75 cartões por jogo e apenas uma expulsão casualmente desses quatro jogos que ele já pitou um foi do Avenida e um do Guarani de Bagé nas duas partidas os times perderam o Avenida perdeu de 1 a 0 pro São Luís e o Guarani de 4 a 0 pro Juventude bom um empate dessa vez com o Roger os dois times estão pontuando em função dessa estatística que não ficou legal para as duas equipes nos jogos com ele no Campeonato Gaúcho o Alexandre conversando com o nosso grande Pedrão ali os responsáveis pela fiscalização da Federação Gaúcha a gente vê embaixo na imagem Pedrão de verde e o Alexandre de azul cobre o lateral o Saulo e agora vai trabalhando o time do Avenida lá no campo de defesa este é o Dadalt César Nunes caprichar César Nunes no cruzamento vem ele escapou do primeiro marcador escapou também no segundo por baixo tem o carrinho do Mauri ficou com o lateral o time do Avenida bom teremos no mínimo no mínimo cinco minutos de paralisação do Jonathan então cinco de acréscimo são certo estou calculando uns dez por aí tem os cinco da ambulância ali do atendimento para o jogador e aqueles cinco normalmente são de praxe nos segundos tempos lado esquerdo chega o time do Avenida vai trocando passes Bruno Camilo Goiano Negueba Chicão Celsinho Camilo Negueba girou clareou pequenho outro Negueba ô Negueba pegou muito mal na bola foi pela linha de fundo em tiro de meta e vai ter troca no Guarani substituição dupla no Guarani André vai sair o camisa 18 Mauri para a entrada do camisa 7 Giovani e vai sair o camisa 9 Michel para a entrada do camisa 20 João Pedro portanto João Pedro 20 que é atacante no lugar do Michel e o Giovani que é um meia ofensivo camisa número 7 está entrando no lugar do Mauri e as duas últimas trocas ainda tem mais uma para fazer mas é a terceira parada então não dá mais para fazer mesmo são as duas últimas substituições do William Campos ou agora do seu auxiliar porque o William Campos está acompanhando o jogo lá da janelinha do vestiário exato gás novo na reta final 9 minutos de acréscimo em que o Avenida vai procurar o gol da vitória e o Guarani tem que estar bem fisicamente para manter essa postura defensiva e é isso que faz o técnico do Guarani confirmadas as alterações aí na imagem para você ali saindo 9 Michel entrando 20 João Pedro também já está lá do lado do placar o que informou o Collin quando apareceu a placa de 9 minutos de acréscimos vamos até os 54 minutos de jogo tem uma falta ou avenida quem sabe na bola aérea a oportunidade Jean Carlos está por ali também o Celsinho um deles vai fazer a cobrança ficou reclamando o Murilo o Rogers sai daqui vai lá para a área sem reclamações Giovani vai ali se posicionando como um obstáculo digamos assim já que só ele vai ficar por ali vai jogar para a área o Celsinho do lado dele está o Jean Carlos ou vai ter uma combinadinha um toque curto para o outro cruzamento o Negueva está aberto na direita autorizou o Artro Celsinho ergueu na área cortou o Saulo Camilo de novo a bola vai ser atravessada aqui no setor direito para o Negueva pintou o marcador buscou Jean Carlos arriscou o chute carimbou o Murilo se defende o Guarani tenta vir para o contra-ataque e é com o João Pedro escapa ele entrou agora na partida lá vem o João Pedro para cima da marcação aí ficou cercado por três não conseguiu jogar sozinho evidentemente Negueva adiantou demais por baixo tem o carrinho do Murilo entrou bem o Murilo né Colin marcando especialmente do lado esquerdo exatamente entrou muito bem o Murilo entrou bem o Negueva na ponta direita do Avenida no entanto não é suficiente pelo menos o que o Avenida está fazendo para conseguir o gol da vitória lá pela esquerda vai o Avenida 0x0 insistente em Santa Cruz do Sul 1x1 no Caju no Jacone Celsinho Negueva chegou no fundo tentou a cruzada carimbou o Hugo aliás o Saulo agora o Hugo complementa volta para o Hugo brigou ali na frente da grande área contra o Carlos Henrique melhor para o zagueiro mas o Avenida rouba Giancarlo clareou pintou a chance no meio chute feito pelo Felipe Cruz e agora é contra-ataque do Guarani Giovani se esta bola passa para o João Pedro ele ia sair na cara do gol vem Avenida vem Negueva Giancarlo vai trabalhando o time de Santa Cruz bola de novo no Negueva para tentar a cruzada desviou no Giovani tem escanteio e vai pintar um cartão retroativo digamos assim naquele lance da falta ali do contra-ataque pois o Alexandre nos informa quem foi o amarelado da vez escanteio vai ser cobrado pela equipe do Avenida pelo lado direito a bola vai ser erguida para a grande área preocupação na defesa do Guarani 48 e meio Giancarlo ergueu na área o toque de cabeça a bola não tem a direção do gol afasta João Gabriel olha o Giovani apertando o Cesar Nunes melhor para o lateral do Avenida Giancarlo fintou o Giovani jogou em direção à área merrrrr andré olhou por ali o Hugo para jogar pela linha lateral diga Alexandre o cartão amarelo foi por camisa C e Cesar Nunes que estava pendurado e não joga o próximo jogo contra o Caxias é desfalque no time do Avenida bola na área Bruno Camilo Celsinho lá pela esquerda cruzou falhou Goiano a chance ainda sobrou a bola dentro da grande área tira a zaga da equipe do Guarani o Chicão se enrolou por ali não conseguiu a conclusão e agora é contra-ataque do time de Bagé com o Lessa escapou do Celsinho João Pedro Giovani recebe pela esquerda vai entrar na grande área já entrou passou João Gabriel recebeu para fazer o cruzamento gol do Guarani que cruzamento que nada ele bateu direto para o gol João Gabriel a 50 minutos do segundo tempo para tirar o zero do placar está aí o lance de novo bateu surpreendendo entre a trave o goleiro Juan Carneiro um para o Guarani de Bagé zero para a equipe do Avenida é gol do Guarani é gol de G4 Rafael Colin João Gabriel um a zero para o Guarani que jogada bem trabalhada do Guarani e só podia ser no contra-ataque a equipe foi muito bem montada para isso priorizando o sistema defensivo mas quando desce que saísse no contra-ataque e aí o Giovani de forma inteligente acionou João Gabriel que energia que saúde do João Gabriel aos 50 do segundo tempo dá um pique desses e ainda bate bem na bola coloca para o fundo da rede o Guarani de Bagé bicampeão gaúcho só está atrás dos times da série A Inter Grêmio Juventude é que campanha do Guarani chegando a 13 pontos bola na área a tentativa da conclusão do Bruno Camilo lá vai na linha de fundo e é um gol Colin que praticamente confirma o Guarani também na primeira divisão final do Caju um a um lá no Alfredo Jacone é se terminar assim o Guarani já pode voltar para Bagé fazendo festa de permanência praticamente na elite do futebol gaúcho e até sonhar com coisa melhor aí nas próximas duas rodadas o Juventude portanto foi a 15 pontos é o terceiro o Guarani com 13 está saltando para o quarto lugar imagina o jogo do final de semana lá em Bagé contra o São Luís Estrela Dalva transbordando de gente jogo para confirmar classificação e mais para firmar lugar dentro do G4 porque agora com 13 pontos ele tem 2 de vantagem para Brasil e São José olha o Guarani está pintando como candidataço claro ele vem a Porto Alegre na última rodada tem toda a dificuldade de enfrentar o Grêmio mas aí vai depender também do que os outros vão fazer na rodada né e aí pode ficar até sem enfrentar dupla Grenal e Juventude na próxima fase dependendo das combinações e resultados e mais jogar em Bagé pelo empate para avançar para a semifinal olha que campanha e que trabalho a gente falava do William Campos né grande trabalho do treinador William Campos o jovem William Campos e a importância da defesa do pênalti do Rodrigo Mamá mais um o terceiro pênalti que ele pega nesse gauchão é outro grande nome desse campeonato gaúcho vai trabalhando o time do Avenida tem só 50 segundos para buscar o empate noite não da equipe do Avenida perdeu o pênalti e enfrentou muitas dificuldades da Daut cruzamento para o Carlos Henrique soberano por ali o Hugo volta para o da Daut quase 20 mil visualizações em GZH muito obrigado a todos que estão conosco em GZH e também no ge.globo.rs segundo os finais em Santa Cruz do Sul Negueba o Avenida tenta buscar o empate por baixo cortou Saulo complementa por ali João Gabriel volta no Negueba na insistência da Avenida perde para João Gabriel apita Roger Goulart termina em Santa Cruz do Sul claro que com descontentamento agora de fundo a gente pode ouvir aí do torcedor da Avenida e com festa desta torcida da equipe do Guarani nas arquibancadas neste momento vibrando com a vitória uma vitória fundamental numa campanha espetacular do time de Bagé no campeonato gaúcho 13 pontos e novo integrante do G4 Guarani que entrou na luta para permanecer na primeira divisão e agora com esta excepcional campanha já está em quarto lugar e mira a vaga nas quartas de final e aliás não só nas quartas de final mas mira o benefício de em casa quem sabe chegar a uma semifinal de campeonato gaúcho portanto um para o Guarani zero para o Avenida e tivemos também o outro jogo que foi o empate no clássico Caju e a gente vê o torcedor ali chorando na arquibancada o torcedor da Avenida a situação ainda está complicada tem só oito pontos na tabela o Avenida que está ali na antepenúltima colocação ainda fora da zona do rebaixamento mas corre sério risco de cair porque ele tem nesse momento duas vitórias contra uma do time do Ipiranga de Erechim daqui a pouco o Alexandre Paz vem do gramado com os destaques da partida Alexandre André a gente está aqui com o Negueba Coringa no time do Avenida que tem entrado sempre muito bem mas hoje não deu o golzinho no final castigou uma atuação tão boa o que o Avenida precisa fazer ainda para brigar por essa classificação que parecia estava tão perto hoje para entrar no G4 mas não deu né Negueba é não deu acho que a gente fez um grande jogo como você falou a gente criou grandes oportunidades e só não conseguiu rematar terminar em um gol os caras numa bola ali uma escapada num vacilo bobo nosso fizeram o gol conseguiram a vitória agora é trabalhar na semana vai buscar lá encaixar os três pontos que a gente deixou escapar dentro de casa o time está com uma defesa muito consistente antes de tomar esse gol estava com a melhor defesa do campeonato fora os três times da primeira divisão mas o ataque não está funcionando o que está acontecendo? acho que está faltando a gente tem que caprichar mais um pouco no último texto ali para a gente fazer o gol estão trabalhando forte igual todo mundo mas vai sair na hora certa acho que contra o Caxias esse gol sai perfeito esse o Negueba do Avenida falando com a gente depois da derrota a gente vai conversar agora com o artilheiro do jogo João Gabriel está aqui conosco para falar um pouquinho dessa inspiração aí como é que saiu esse gol no finalzinho do jogo João cara foi um lance ali que já estava bem no final contra o ataque nosso a bola caiu no pé do Giovani eu sei que ele é um cara do nosso time que ele enxerga a gente que passa então nem pensei duas vezes em passar ali por dentro eu sabia que ele ia tocar a bola em mim acabei fazendo outra passagem e finalizando e graças a Deus fazendo esse gol importante nesse momento o time é o quarto colocado do campeonato como que vai fazer para continuar nessa toada e de repente se classificar na parte de cima da tabela tendo vantagem no mata-mata cara é manter o mesmo foco a gente vem fazendo degrau por degrau jogo por jogo a gente sabe que essa vitória aqui encaminha muito bem a gente na classificação mas ainda tem mais dois jogos são dois jogos bem difíceis a gente sabe que as duas equipes também tem grande chance de se classificar ainda não tem nada definido mas eu acho que se a gente continuar com essa ideia que a gente está unido desse jeito todo mundo correndo para cada um aqui a gente tem grandes chances de classificar se Deus quiser esse aí João Gabriel muito obrigado João boa noite o Guarani de Bagé volta a campo no sábado contra o São Luís jogando em casa no Estrela d'Alva às sete da noite já o Avenida vai a Caxias do Sul jogar contra o Caxias também no sábado às quatro e meia da tarde no estádio Centenário volto com vocês muito obrigado Alexandre Paz aí a gente vê no fundo Colin a festa dos jogadores da equipe do Guarani com o torcedor na arquibancada por esta vitória da equipe do Guarani pelo placar de um a zero vitória merecida né e aliás uma vitória como a gente vem trabalhando durante a transmissão fundamental nesta campanha do Guarani essa vitória premiou o comprometimento tático desse time do Guarani que cumpriu a risca o que pediu William Campos marcar nitidamente a ideia era levar pelo menos um ponto para Bagé e nisso o Guarani agiu corretamente fechou os espaços equilibrou as linhas de marcação saiu pouco para o ataque mas quando saiu no segundo tempo saiu para liquidar a partida e muito mérito também do camisa sete Giovani que quando o João Gabriel passou ele deu realmente o passe o João Gabriel que estava correndo desde o campo defensivo do Guarani aos 50 do segundo tempo para receber esse passe recebeu e colocou para o fundo da rede ele mesmo disse não eu conheço o Giovani e sei que numa bola dessas ele aciona o lateral e foi o que aconteceu e o Guarani conquista uma vitória importante imagino a alegria dessa torcida e também dos jogadores na hora de retornarem para Bagé com mais três pontos e saberem que estão apenas atrás de Inter Grêmio e Juventude equipes de Série A do Campeonato Brasileiro olha está de parabéns o Guarani a diretoria é a grande e grata surpresa desse Campeonato Gaúcho a gente está vendo inclusive o gol aí o chute do João Gabriel nós conversávamos aqui fora do ar até a pouco André que ele parecia que ele ia cruzar né para para alguém chegar de trás e colocar para o fundo da rede e foi muito inteligente até porque quem estava chegando na área estava muito bem marcado e aí o João Gabriel chutou direto para o gol e está de parabéns também pela dedicação de ter corrido no fim ter buscado a jogada ter chamado a responsabilidade e a gente vê aí os jogadores num momento de muita alegria com a comissão técnica e também com a diretoria que presente justamente no aniversário do William Campos né exatamente Rafael Collin avaliando a vitória portanto do Guarani sobre o time do Avenida pelo placar de 1 a 0 em Santa Cruz do Sul nesta noite uma rodada está encerrada e aí a gente pode passar a classificação deste momento no campeonato gaúcho Inter 22 Grêmio 20 Juventude 15 Guarani 13 os quatro primeiros Brasil é quinto com 11 São José é sexto também com 11 Caxias tem 10 é sétimo São Luís com 10 é o oitavo colocado Novo Hamburgo é nono com nove Avenida é décimo com oito Ipiranga com oito é o décimo primeiro abrindo a zona do rebaixamento que ainda tem a companhia do Santa Cruz com três pontos rodada do gauchão no próximo final de semana sábado Caxias e Avenida Brasil Juventude Guarani São Luís no domingo Clássico Grenal e na próxima segunda-feira tem São José e Novo Hamburgo Santa Cruz Ipiranga de Erechim Muito obrigado a todos que estiveram conosco em GZH e no ge.globo.rs acompanhando mais um jogo do campeonato gaúcho gauchão raiz 2024 no final de semana tem muito mais pra você muito obrigado a todos boa noite tchau ô pai lembra desse cofrinho? eu era bem pequenininha juntando moedinha por moedinha pra fazer minha poupança e comprar uma camisa nova e tu acreditou que ia conseguir? e eu consegui porque eu contei com a tua ajuda, né? eu lembro tu passando teu cartão pra completar o valor eu nunca vou esquecer e agora é minha vez de retribuir não é só dinheiro é ter com quem contar se crede patrocinador oficial do gauchão notícia não é só dinheiro não é só já não é só que você ele vai com as mãos não é só o retrouve